A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber e discutir e votar proposições da comissão. Segunda parte da ordem do dia, primeira fase. Passa-se a primeira fase da ordem do dia que compreende... Que compreende a discussão, a votação de pareceres sob proposições sujeitas à apreciação do plenário. Vamos suspender por só alguns minutos a nossa reunião para acabar aqui uma coisa da consultoria. Obrigado. 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 taxa de cobrança e o pagamento de emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços notoriais e de registro, o recolhimento da taxa de fiscalização judiciária e a compensação dos atos sujeitos à gratuidade estabelecida em lei federal e das outras providências. Distribuído às comissões de Constituição e Justiça e de fiscalização financeira e orçamentária, o projeto foi arquivado ao final da legislatura, nos termos do artigo 180 do Regimento Interno, em 15 de 3 de 2023. A proposição foi desarquivada a requerimento do presidente do Tribunal de Justiça. Em sua análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade da matéria na forma do substitutivo número 1 que apresentou. Vem agora o projeto a esta comissão para dela receber parecer nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, 7C e D do Regimento Interno. O projeto em análise modifica a lei 15.424 de 2004, que dispõe sobre a fixação, a contagem, a cobrança e o pagamento de emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços notoriais e de registro. O recolhimento da taxa de fiscalização judiciária e a compensação dos atos sujeitos à gratuidade estabelecida em lei federal e das outras providências. A proposição altera critérios de cobrança de emolumentos referentes ao registro de parcelamento do solo na modalidade loteamento ou na modalidade desmembramento e a incorporação imobiliária de condomínio edilício ou de condomínio de lotes, bem como traz modificações no anexo da aludida norma jurídica, alterando valores e critérios de cobrança de emolumentos pelos notários e registradores. A Comissão de Constituição e Justiça entendeu que, nos termos do artigo 24, 1 da Constituição da República, a matéria tributária de competência concorrente entre União, Estados e Distrito Federal e, assim, o Estado está autorizado a legislar sobre o tema. Acrescentou ainda que a lei federal 10.169 de 2000, que regulamenta o artigo 236, parágrafo 2º da Constituição Federal, determina que os Estados e o Distrito Federal fixarão o valor de emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços notoriais e de registro. Ao final, a Comissão de Constituição e Justiça apresentou o substitutivo número 1, que aprimora o projeto, promovendo alterações pontuais na Lei nº 15.424, de 2004 e em suas tabelas. Sobre os aspectos que cabe a esta Comissão examinar, no que se refere ao impacto financeiro e orçamentário da proposição, salientamos que o texto do substitutivo número 1 traz mudanças importantes nas tabelas e taxas de emolumentos. O texto sugerido pela Comissão de Constituição e Justiça também promove alterações que visam da maior segurança jurídica a interpretação dos dispositivos legais sobre a matéria. Uma medida proposta de cunho social prevê que, nos protestos de títulos, quando o devedor for pessoa física ou notoral inscrita no Cadastro Único dos Programas Sociais do Governo Federal ou Cade Único, não incidirão acréscimos a título de taxas, custas e contribuições para o Estado, carteira de previdência, fundo de costeios e atos gratuitos, fundos especiais do Tribunal de Justiça, bem como associação de classe. Outra alteração proposta relevante diz respeito à remuneração do notário interino designado para responder pelo serviço notorial e de registro. O substitutivo número 1 propõe que a retirada do interino seja limitada a 90,25% do subsídio dos ministros do Supremo Tribunal Federal, devendo o excedente ao teto remuneratório ser recolhido ao Fundo Especial do Poder Judiciário nos termos do inciso 14, artigo 3 da Lei nº 20.802 de 2013. Tendo em vista aperfeiçoamentos propostos pelo substitutivo número 1, apoiamos a aprovação do projeto no formato sugerido pela Comissão de Constituição e Justiça, contudo, a fim de promover correções pontuais no mencionado substitutivo, apresentamos o substitutivo número 2. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 4.222 da forma do substitutivo número 2. Em discussão, parecer. Cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião, determina a lavratura data e encerra os trabalhos. Cumprindo a finalidade da reunião. Obrigado.